Quando o meu pai tinha 16 anos, morava em Santos, ele foi jogador do primeiro time de futebol e fundador do Santos Futebol Clube. E quando eu era menino, eu gostava de ir aos estádios de futebol, acompanhava e por isso me tornei um torcedor do Santos. Da mesma forma que meu pai gostava de me levar aos Jogos do Santos e eu me tornei torcedor do Santos, acontece que eu fiz o mesmo com os meus três filhos, o Eduardo, que é o Supla, o André e o João. E acontece que os meus três filhos se tornaram torcedores do Santos e dos seis netos, as duas meninas não, mas os quatro netos homens são todos torcedores do Santos. Então uma das coisas que eu gostava muito sempre de fazer e até hoje é de ir ao futebol assistir os Jogos do Santos versus Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, dos melhores jogos. Então muitas vezes eu acompanhei, fui com meus filhos nos estádios do Paquembu, também do Morumbi, às vezes da Vila Belmiro, em Santos, e participarmos ali vibrantemente dos Jogos do Santos. E eu comecei a torcer pelo Santos antes da era Pelé, mas depois quando veio o Pelé e o Santos tornou-se tantas vezes campeão, bicampeão mundial e tudo. E nós tivemos, eu e meus filhos, momentos de grande alegria torcendo pelo Santos. E isso foi uma coisa muito boa.